Eis-me aqui Minha vida em Ti Amanhã se transformará Num dia perfeito a brilhar Mas é preciso viver para Ti Se eu buscar primeiramente o Teu reino Primeiramente Tua justiça Em tudo o Senhor me acrescentará Se eu buscar primeiramente Tua face E andar segundo Tua vontade Nada, nada, eu sei Me faltará Eis-me aqui Assumo o Teu reino Eis-me aqui Por mais que não seja tão fácil Me opor ao desejo do meu coração Minha vida em Ti Amanhã se transformará Num dia perfeito a brilhar Mas é preciso viver para Ti Se eu buscar primeiramente o Teu reino Primeiramente Tua justiça Em tudo o Senhor me acrescentará Se eu buscar primeiramente Tua face E andar segundo Tua vontade Nada, nada, eu sei Me faltará Favor e merecido é uma espécie de manual da graça Que nos ensina a vivenciar a graça e o favor de Jesus De maneira prática em nosso dia a dia Joseph nos convida a mergulhar na graça e no favor e merecidos Que Jesus já conquistou para nós No livro o autor nos ensina como a partir do entendimento Do que representa a aliança da graça Podemos desfrutar os seus privilégios Em suas próprias palavras o autor diz Você sabe que é importante para Jesus Saiba com total certeza em seu coração Que Jesus o conhece perfeitamente E ainda assim aceita e ama você Boa leitura Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim